Cheguei Cheguei Que maravilha Isso é magnífico, mãe Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dançar do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo na dança do tchaco E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gerasamba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a pontinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexer, vai, vai, vai Agora mexe, vai Mexe, mexe, maninha Agora mexe Mexe, mexe, Lourinha Agora mexe Ai, que delícia Agora mexe Então, mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Agora vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho, vai Mexendo gostosinho, vai Quero ouvir Vai no sapatinho, vai Mexendo gostosinho, vai Na sacanagem Ei, mãe, tá gostosinho? Então joga um pouquinho pra direita, pra esquerda, vai Empina mais um pouquinho, vai Então Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Agora mexe gostoso, balançando a pontinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Agora vai mexer no joelho, dá uma fachadinha Vai mexer no joelho, dá uma fachadinha Agora mexe, 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 morinha Agora mexe Mexe, mexe, morinha Agora mexe Mexe, 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 neguinha Agora mexe Balançando a roupazinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Bem gostoso Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso No sapatinho Vai no sapatinho, vai Remexendo gostosinho, vai Remexe, vai Vai no sapatinho, vai Ei Remexendo gostosinho, vai É E você, meu cumpadre Washington? Eu gosto muito Então vamos todos nós na dança da pontinha Valeu! E você, meu cumpadre Washington?